E pessoal, pela primeira vez eu estou utilizando um teclado mecânico, quem me enviou ele foi a BZ Future, eu estou falando do modelo Z11 da Ioso. Nesse vídeo eu vou fazer uma análise para você deste teclado 60% e a gente vai conferir tudo o que ele pode lhe oferecer no seu setup. E pessoal, a BZ Future está com uma promoção de meio de ano até o dia 20 de junho e você tem alguns benefícios com essa promoção. Então, primeiro você comprando acima de 100 dólares ou 100 euros você tem frete grátis, comprando qualquer item físico você também leva um presente. E você pode usar o cupom de desconto aqui do canal SL para ter 15% em uma variedade gigantesca de produtos, é claro, inclusive no teclado que eu vou mostrar para vocês. E aqui gente, é muito simples para você comprar, basta você acessar o link da descrição, você tem algumas opções aqui gente de switches também, tá? No caso, um switch é mais barulhento e o outro é mais silencioso, aí depende da sua vontade, né? Basta você clicar em comprar agora, aí você vai adicionar no seu carrinho o cupom aqui do canal, cupom SL, ó. Estou até usando o teclado para digitar, não sei se dá para escutar, vai garantir mais desconto, ou seja, um teclado mecânico de entrada custo-benefício, que fica mais custo-benefício com o cupom aqui do canal. E vamos fazer aqui um unboxing rápido do produto, gente, a caixa é muito bonita e também cheia de informações, porém ela foi aí castigada pelos nossos correios, né? Ela veio bem amassadinha, dentro dela a gente já encontra ali o teclado embrulhado em papel bolha, a gente tem também um manual bem completo, está contando para você todas as funções que você pode ter com esse teclado, inclusive ele tem o idioma em português. A gente tem também a adição de uma tecla espaço, de uma coloração diferente, no caso o laranja, tá? E a gente tem alguns acessórios para você remover as teclas e também alguns switches, né? Para você trocar caso seja necessário. Fora isso, um cabo USB tipo C para você realizar a conexão dele, seja em qual plataforma você tiver. E agora, gente, eu vou passar para vocês algumas funcionalidades do teclado. Primeiro, na hora da compra, você tem um modelo RGB ou com uma cor apenas disponível, você também tem a opção, né? Do switch red e o blue, tá lembrando que o blue é o mais barulhento e o red, ele é menos barulhento, certo? E a gente tem também a opção de cor, pode ver, ó, com os botões do meio em preto e ao lado, os arredores cinzas, né? E tem o contrário, que no meio cinza e nos arredores pretos, aí você pode escolher a sua preferência. Esse teclado, gente, ele é chamado 60% porque ele possui 60 teclas, né? Ou seja, em relação a um teclado convencional, tá? Isso deixa ele muito, mas muito compacto mesmo, podendo você, né? Em conjunto com o cabinho USB-C que é destacável, né? Você pode carregar ele para qualquer lugar, ou seja, uma portabilidade absurda. Muitas pessoas procuram esse teclado 60% justamente por isso. Eu falei para vocês que ele tem iluminação, tá? Ele possui várias configurações de iluminação, né? Para você deixar do jeito que você quiser. Pode deixar ela constante, piscando, quando você clicar numa tecla para reagir de alguma maneira. São várias configurações que você encontra no manual. Ele também possui, gente, o chamado Double Injection Keycaps, né? Basicamente as teclas, elas são removíveis, né? Elas são separadas, são duas peças diferentes. E as teclas mesmo, né? Não são pintadas, o que garante uma certa qualidade. O teclado, por ser barato, gente, impressiona principalmente na sua qualidade mesmo de construção. Ele possui LEDs de iluminação das teclas no geral, né? Sem contar com RGB. E realmente em termos de construção, pelo preço que você compra ele, inclusive com o cupom, é algo impressionante para um produto de entrada. Nós temos algumas teclas de função, né? Que condensam outras funcionalidades, né? Que podem ser desabilitadas, caso você queira, quando esteja jogando, né? O que facilita demais a sua vida. E dá uma escutada no barulho dele ao digitar. E aí, nessa filmagem, gente, pode ver que eu estou com ele na minha mesa, né? Eu estou trocando também o modelo, né? De iluminação. O meu fica tudo ali em uma cor amarela, o que é bem bonito mesmo. Vocês podem reparar que ele é muito, mas muito pequeno. Realmente foi uma economia de espaço aqui na minha mesa, tá? Realmente isso é muito bom para quem procura, como eu falei, algo bem compacto e totalmente funcional. E pessoal, qual foi a minha experiência com esse carinha aqui, ó? Muito bom mesmo, tá? Minha primeira experiência com um teclado mecânico, né? E eu tenho que passar algumas informações aqui para vocês. Primeiro, gente, eu sempre usei teclado convencional a vida inteira, né? Foi a primeira vez que eu estou com um teclado desse. E aí, a gente precisa de uma certa aprendizagem, né? Isso porque os botões não estão em certos lugares e tem a falta de algumas teclas também, tá? Mas é algo natural, é algo que você vai aprender com o tempo, tá? Não é nenhum bicho de sete cabeças, nem nada do tipo. A economia de espaço realmente foi muito bem-vinda, né? E eu digo para vocês que pelo preço do teclado, realmente, para quem quiser entrar neste mundo, é algo muito bom. Tá recomendadíssimo aqui pelo Sr. Linguiça. E esse tecladinho, esse pequeno tecladinho, me despertou o interesse em conhecer outros teclados mecânico. Já fiz algumas pesquisas, né? A gente tem vários modelos, tem teclados maiores, tem 70%, tem vários tamanhos dependendo aí do seu uso, né? A sua necessidade, tá? E eu vou em busca de mais teclados para mostrar aqui para vocês. Mas como ponto de partida, como ponto inicial, este Z11, tá? Está recomendadíssimo para você que quer gastar menos e, claro, ter um produto de qualidade, tá? O link está na descrição. Use o cupom do Sr. Linguiça, SL, tá? Com ele você vai deixar o produto ainda mais barato. Muito obrigado a BZ Future e fui!